Olá, boa tarde. O Governo Agora está de volta. O Ministério da Educação divulgou os selecionados para o Programa de Financiamento Estudantil, o FIES. A repórter Cláudia Boiunga tem os detalhes. Quem quiser conferir o resultado do FIES, basta entrar no site do programa, fies.mec.gov.br. Os candidatos que não tiverem sido selecionados ainda têm uma segunda chance. Esses candidatos vão automaticamente para uma lista de espera. Nesse caso, o resultado sai no dia 31 de agosto. Nesse segundo semestre de 2020, o FIES teve mais de 107 mil inscrições. Desse total, 30 mil estudantes serão beneficiados com o financiamento estudantil em mais de 1.300 universidades particulares. E hoje sai também o resultado do ProUni. É a segunda chamada do programa Universidade para Todos, que oferece bolsas integrais e parciais em universidades particulares. Quem quiser conferir o resultado do programa, é só entrar no site, prouniportal.mec.gov.br. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga para o Governo Agora. A Advocacia Geral da União e a Vale fecharam um acordo em que a mineradora deve ressarcir os cofres públicos em mais de 129 milhões de reais. O dinheiro será pago em INSS em reparação ao pagamento de benefícios às vítimas do rompimento da barragem Brumadinho, em janeiro de 2019. O valor corresponde ao gasto com 273 benefícios, entre pensões por morte, aposentadorias por invalidez, auxílios doença e auxílios acidente, pago a funcionários da Vale e seus dependentes. O ressarcimento se refere a pagamento de benefícios em acidente de trabalho que corresponde por culpa do empregador, que descumpriu normas de segurança e saúde do trabalho. E a produção industrial cresceu no mês de junho, pelo segundo mês seguido, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. O crescimento foi de 8,9% na comparação com maio. Dos 26 ramos industriais pesquisados pelo IBGE, 24 tiveram avanço. O destaque foi a produção de veículos, que avançou 70% em comparação com o mês de maio, puxado principalmente por carros e caminhões. Também contribuíram para o resultado do mês e os segmentos de bebidas, indústrias extrativistas, produtos de borracha e de material plástico. De acordo com o IBGE, o resultado reforça o impacto econômico da pandemia, que pode ter ficado para trás. E a gente fica por aqui. Continue também bem informado pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho